Uma pesquisa do SPC Brasil mostra que a maioria dos jovens brasileiros entre 18 e 30 anos é impulsivo na hora de comprar. Mas esse consumo, considerado uma das alegrias da vida, para muitos deles também já foi motivo de arrependimento. Eles querem comprar, comprar e comprar. Eu tenho muitos desejos, eu sempre quis comprar tudo. A minha mãe diz que eu sou consumista, mas eu acho que é uma necessidade minha. Parece que aliar felicidade ao consumo virou rotina. Segundo a pesquisa do SPC Brasil, 86% dos jovens brasileiros afirmam que comprar aquilo que querem é uma das grandes alegrias de vida. O que nem sempre significa acertar na escolha, já que 77% deles se dizem arrependidos depois de abrir o bolso. Várias vezes. O que, por exemplo? Ah, e roupa. Às vezes está na promoção, principalmente que está na promoção, a gente olha e diz, nossa, preciso. Daí compra e nem usa tanto, não é o tamanho certo, não é a cor que queria. Depois chegar em casa e não precisava, não ia usar. Pior para os 19% que deixam de pagar contas para comprar o que querem. Quem é mais pé no chão explica como faz. Eu sempre cuido para organizar o pagamento, para, por exemplo, juntar dinheiro e depois comprar o que eu gostaria de comprar. Mas o consumo não pode ser visto apenas pelas lentes da economia. Segundo especialistas, mesmo em meio à crise, o jovem tem a necessidade de se identificar por meio de grupos, o que está ligado ao tipo de consumo. Para os de menor renda, por exemplo, comprar significa participar da sociedade. O consumo pode ser visto como a maneira mais fácil, a maneira mais viável, a única viável, para a pessoa ter uma questão de uma cidadania, de se sentir incluída. Então, por isso, explica a importância das marcas. Sobre o futuro, a antropóloga prevê jovens cada vez menos preocupados em fazer poupança. O barato para a nova geração vai ser aproveitar o dinheiro com experiências e não necessariamente com bens materiais.